A que lá faremos o melhor, 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 sim, melhor, 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 melhor. Vamos ficar direitinho? Amiga, faremos o melhor! Melhor, 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 melhor. Vamos prestar atenção, Paulo foi o lobinho escolhido. Paulo, cozinho, o que você vai fazer, Paulo? Faz o movimento para ele saber que tem que olhar para as matilhas. Melhor, 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 melhor. Ele fala cozinho, aí na hora que ele termina de falar, o escolhido fala, o que que fala? Sim, sim! Melhor, 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 melhor! Tem que ver pra hora que ele foi escolhido e fez. Agora eu liso o lobo e foi. Melhor, melhor, melhor. Olhando pra todas as matilhas, todos os lobinhos, tá? Vamos de novo? E esse é o grande uivo, tem que fazer certinho. E lá faremos o melhor. Melhor, 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 melhor. Sim! Melhor, 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 melhor! Melhor, 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 melhor. Melhor, 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 melhor. Melhor, melhor, melhor. Eu fico assim, sabe? É a maioria dos lobinhos já sabem, né? Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu! 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 Vê com ele, vê com ele. Eu não sei aí, ó! Dá umas dois ali, ó. Oi, o papel de novo. Eu já tenho! Já tenho! Já tenho! Já tenho! E daí o próximo é que levanta aí. Quem é uma criança que mais me foi para a bunda? Isso! Vai passar atrás de todos os lobos. Vai retornar o seu. Passar debaixo de todas as merdas da sua patrulha. E pegar o lenço. Quem pegar o lenço primeiro, ganha! Atenção! 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 Atenção, Lobo! A senhora vai pedir atenção pra ele falar, Lobo! Atenção! Tem que pedir atenção e ele sabe. Vamos lá? Quem vai conversar? Quem vai conversar? Quem vai conversar? Todo mundo junto? Para ser lobinho é preciso ter muita alegria e disposição. É brincar e aprender. É brincar e aprender, tendo o futuro ideal, praticar a boa ação. Há um mundo bem melhor pra você descobrir. Meu mundo fácilmente feito com o bebê. Para ser lovinho é preciso ter um informe azul e comércio. É viver agarrado na saia da cá e também do aquelar. Mais pra lá! Qual o mundo bem melhor? Qual o mundo bem melhor? Todo feito pra você. É um mundo pequenino que o vale fez. Agora só vocês, vai! Para ser lobinho é preciso ter muita alegria e disposição. É brincar e aprender, tendo o futuro ideal, praticar a boa ação. Há um mundo bem melhor pra você descobrir. É um mundo fácilmente feito com o bebê. Para ser lobinho é preciso ter muita alegria e disposição. Dizer que se fossem através dos seus braços. É um mundo legal. E o que está sendo feito com os seus braços? É um mundo legal. Todos vocês só saem correndo. Novo três. Todos os três vão sair correndo, gente. Isso. Vamos lá, em. Chega mais pra frente. Chega mais pra frente. Quanto mais perto vocês chegam com o cara do outro melhor, hein? Menos espaços, o caso tem de poder. Vamos lá, em. Três. Um, dois, três. Três! Três! Venha, três! Acabou! Vocês são os meninos! Vocês são os meninos!